E aí turma, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês um pouco a respeito aqui do meu aquário. O que acontece? Algumas pessoas estão me pedindo aí, até no privado, para me falar um pouco a respeito de aquário plantado, como que é e a minha forma. Vou apagar a luz aqui, porque como vocês sabem, se vocês pegarem os vídeos anteriores, esse aquário eu estou montando ele, ainda falta a parte da instalação de lâmpada, então eu coloco uma lâmpada aqui em cima para não ficar sem a luz. Até isso está dando muito certo. O aquário vem com as plantas, estão ficando bonitas, vou filmar aqui depois para vocês verem como que está. E para você que não segue, segue o canal, que vocês vão ter a respeito desse aquário. Essa caixinha, essa tapoiazinha aqui no fundo é o filtro dele, por incrível que pareça, deu muito certo e está dando certo. Eu tenho vídeos aqui mostrando sobre ela também. Mas o mais importante, por enquanto, as pessoas estão me perguntando como é que faz um aquário plantado. Primeiramente, vamos ter que saber qual tipo de planta que você quer, entendeu? Qual planta que você quer ter no seu aquário. Existem algumas plantas que demandam você ter uma terra, no caso a terra fértil, que é uma camada fértil de terra e depois, no caso, você colocaria areia por cima, o cascalho. Só que essa terra, ela tem um problema. Se ela se encontrar ali com a água e ela sair para fora, vai dar um nível muito grande de alga no seu aquário. O seu aquário fica verde, dá um lodo. Eu já tive um aquário assim, com terra, dei um vídeo aqui no canal mostrando, era um aquário muito grande. Eu até que não cheguei a ter esse problema não. Porque no vídeo eu fiz um sistema, que eu coloquei tipo uma manta para essa terra não passar. E eu vou falar a verdade com vocês, as plantas, elas ficam bem mais bonitas. Com terra, né? Terra adubada aqui embaixo. Elas ficam bem mais bonitas. Não é bem que isso, não é mentira. Elas ficam mesmo. Elas crescem muito mais. Mas tem esse problema de se misturar. Aí você vai ter que escolher um tipo de porém. Você quer uma parte, tem aquelas alheias negra, você quer aquela negra. Aquela branca, aquela duna. O cascalho em si. O cascalho. O cascalho, ele já é, ele não aumenta o pH, não muda, não faz nada. As plantas que eu tenho aqui hoje, que é a caboba, elas estão explodindo de crescimento. Eu coloquei elas aqui nessa areia, plantei, estão adorando. Porque também temos que ver que eu tenho muitos peixes. Então ali eles estão adubando essa areia o tempo todo. Então está ficando muito bonito. Não é difícil. Primeira coisa que você deve fazer. Vamos supor que você vai colocar areia. O cascalho, que é o que todo mundo no olho coloca. Você vai colocar cascalho normal. Escolha o cascalho que você quer. Se você quer as marituras, se você quer as mais finas. Se você quer um cascalho mais grosso. Coloca no aquário. Lava, é bom. Antes é bom lavar. Então alguns já vêm lavados. Vem com as plantas. Vai colocando as plantas, tudo primeiro, arrumando elas. O jeito que você quer. Lealde. Seria diferente eu olhar para você e explicar para você a respeito de layout. Porque o layout vai da sua cabeça, da forma que você deseja o seu aquário. Eu gosto de colocar aqui na frente mais fino e fazer uma montanha lá para o fundo. Para dar aquele sistema de profundidade. Aí vai de você. Entendeu? Aí você coloca essas plantas. Vem com uma sacola parte e coloca dentro dela, do aquário, e vem com água. Por quê? Porque quando você jogar água, tem que ver, vai abrir. E vem cheio devagarzinho. Colocou água. Essas plantas agora estão dentro d'água. Estão imersas, né? Não sei como é que vai ser a sua forma. Com o seu aquário, é isso. Você já vai trazer seus peixes. O certo é deixar no mínimo aí uma semana, né? No mínimo uma semana ciclando ali, trabalhando, para depois você estar trazendo peixes. O certo é, muitas pessoas não fazem isso. Já colocam, já colocam lá o anticlório e no mesmo dia já quer colocar os peixes. Vai de você. Cada um trabalha de uma forma e faz do seu jeito. Colocou as plantas, você tem que escolher as suas plantas, é claro. Ó, gente, qual é a coisa da sua cabeça? Quando vocês forem comprar plantas, dependendo da planta... Ah, dependendo assim, muitas vezes, no local onde você vai comprar planta, eles têm os nomes das plantas. Qual que tipo de planta é essa? Então, você pode pesquisar na internet. Hoje a internet ajuda muito, principalmente aqui no YouTube. Vocês vão ver a respeito daquela planta. O que ela é, como que ela usa. Eu tenho até alguns vídeos aqui falando de plantas. Pretendo fazer mais. Como que ela serve, qual tipo de água, inumilidade, né? Porque cada planta gosta de um tanto de luz, tá bom? Luz, chegamos nesse ponto também. Aquário plantado tem que ter luz, tá? Tem que ter. Não adianta. Você vai ter que colocar uma lâmpada para o seu aquário. Principalmente que é muito difícil. Você não tem aquário que fica numa janela, que fica numa rua onde tem sol. É muito difícil colocar isso. Então, você vai ter que arrumar uma luz, tá? Esse aqui eu estou terminando. Breve, breve vai estar terminado. Mas do jeito que eu coloquei já está bonito. As luzes, você não precisa... Às vezes você não tem dinheiro agora para investir em grandes luminárias, né? Mas eu mesmo tenho que ir na tudo normal, que cresce. Que é a beleza. Sempre usei. E de uma boa. Quando eu começar a encher demais de plantas, o que vai acarretar é que as pequenas que estão ali embaixo não vai crescer tanto. Porque a planta, quando ela está crescendo, a tendência dela é seguir o foco da luz. A vida diz? Ela vai seguir o foco da luz. Então, quando você for plantar as suas plantas, pesquisa sobre a planta que você está colocando no seu aquário primeiro e vê qual tamanho que essa planta fica. Se ela é uma planta que cresce muito, se ela é uma planta que não cresce muito. Essas plantas que crescem muito, tem plantas que crescem demais, sempre colocam no fundo do aquário. E para cá você coloca as mais asterias, tá? Igual plantas carpessas. É muito difícil elas crescerem muito. Elas ficam sempre miudinhas. Ou só colocar mais para frente. Porque as plantas de lá, quando elas começarem a crescer, elas vão tampar a luminosidade dessas plantas. E elas podem até morrer, porque se não tiver um alunos forte batendo nelas, elas vão morrer. Você vai perder essas plantas. Então, é isso. Não tem muito bicho de cabeça para fazer um aquário plantado. Conseguiu o aquário. Vê qual que é o tipo de material, de matéria-prima que você quer colocar no seu aquário. O que que te agrada, senhor de seus olhos? Não tem como eu te falar, porque depende de você. Aí eu quero fazer de areia, eu quero fazer de areia dunha, eu quero fazer de cascalha, eu quero comprar um mais bonito. Outra coisa que eu quero falar com vocês. Eu vejo muito vídeo por aí, na internet, eu vou falar mais sobre isso, é legal esse tema, tá? Tem muita gente aqui. Eu vejo muita gente aí, e vejo, assisto vídeos, de muitas pessoas profissionais, não porque para falar de nós, em que as pessoas colocam muito em cima, não, que tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que colocar aquilo. Ó, gente, olha, para você que está começando, não é assim não. Porque se você coloca tanta coisa para a pessoa, que a pessoa tem que fazer, a pessoa desiste. Ela acaba desistindo de ter um aquário plantado, porque ela fala, ó, mas tem chatos, não é de coisa que eu tenho que fazer, não tem isso não. Tem que colocar nada, não, tem isso não. Se você tem condição financeira, tudo bem, você vai numa loja de aquário, compra o aquário, compra tudo, tem lojas especializadas aí, no mercado, que já te vendem tudo. E você traz e faz. Mas se você não tem, como eu comecei, e se faço, o certo é, o seu aquário escolhe qual que é o substrato que você vai usar, no caso, coloca ele, coloca as suas plantas. Eu não sei qual tipo de planta que você vai conseguir, porque eu não sei de onde você está assistindo, a sua região, se é fácil encontrar uma planta para aquário, ou se você vai ter que comprar de fora, tem locais aí que enviam até pelos correntes. Eu já comprei planta pelo corrente, e chegou, tá? Só tem que ser, tem que ser tipo assim, o Sedex, tem que ser mais rápido, senão elas acabam em outro mundo. Então, toma muito cuidado com esses vídeos, que a galera fica colocando um monte de coisa, tá? A gente tem que entender que tem muitas pessoas que por causa do marketing, entendeu? Porque eu tenho que falar da empresa, falar da loja, eu tenho que colocar um monte de coisa para obrigar você a comprar com eles. é o que acontece no mundo do aquarismo. No mundo do aquarismo acontece muito isso, tá? Eu uso um tipo de ração e a empresa me paga. Então, eu começo a falar sempre dessa ração e falo que essas rações não valem nada e que você tem que comprar a ração de tal coisa. É claro que existem sim rações boas, rações, mas aí não vem o caso. Se vocês souberem de como que eu alimento meus peixes aqui, qual tipo de ração, vocês ficam de queixo caído e não tem a mortalidade. Meus peixes estão todos bonitos, procriando e lindo, tá? Depois eu vou falar sobre isso para vocês também. Vocês vão ficar assim, ah, você está brincando, né? Tá? Dá para fazer. Dá para criar o seu aquário. Tem como você fazer direitinho. O vídeo ficou longo? Sim. Porque eu tinha que falar um pouco mais sobre ele. Vou estar mostrando para vocês um pouco aqui do aquário, para você estar conhecendo ele e eu explicar. Tá ok? E lembrando, não deixe de dar seu like, se inscreve se você não é inscrito e compartilha se possível. E fala, comenta aí. Você também é aquarista, se você já tem aquário plantado, tem vontade de criar um aquário. Em breve eu faço outros vídeos, faço um, dois, três, sei lá, do mesmo tema e a gente vai começar a trocar uma ideia a respeito. Entendeu? Mas não deixa de fazer a gente ter seu aquário plantado, não por causa de muita gente ir falando coisa que não tem nada a ver. Agora, uma coisa eu te falo. Tem que cuidar. Tem que manter. Não é só chegar, deixar ele não, porque senão você perde tudo. E são os seres vivos que tem aqui dentro. Então você tem que cuidar deles também. Depois eu vou falar sobre isso também. Ok? Bora conhecer um pouco o aquário? Olha, turma, esse é meu aquário. Tá? Então eu queria mostrar para vocês um pouco a respeito dele. Olha os peixes, como é que estão todos bonitos, lindos, vissosos. Olha para você ver. Olha as plantas do meu aquário. Olha lá dentro. Olha como é que elas estão bonitas. Tudo verdinha e muito bonita. Está mais suja assim, porque hoje eu tratei mais os deles, com a raça lá no fundo. Daqui a pouco essa água fica clarinha. Aquela que eu fiz ali, para vocês verem, tem vídeo mostrando. E olha aí. Aqui a areia que eu falei com vocês. Essa é o uso daquela areia preta. Uma preta, tá? E lá para fundo, ela é mais densa. Eu penso em colocar um cascada aqui na frente, para falar a verdade com vocês. Eu pensei em fazer essa aquário de duas cores. Aqui fica aqui, a bomba fica aqui, ela puxa, joga para lá. Aí eu preciso ir para depois não falar assim, olha, a água está excelente. Às vezes eu venho cá e dou uma olhada no pH, está tudo ok. E os peixes estão aí. Eu estou até precisando tirar peixes daqui, porque está com um pouco de excesso de peixe. Porque eles estão recriando demais aqui dentro. Então, para mim, está tudo certo. Entendeu? Não estou sofrendo. Não pego, tá? Um peixe morto aqui. Nada, né? Um peixe aqui meu vai. Todos estão de boa. Então, está tudo legal. Então, se você vai falar para mim que não existe, tem como sim. Você quer viver. Entendeu? Lembrando, eu faço a TPA de uma até duas vezes. Eu estou fazendo na semana a TPA. Estou sempre fazendo TPA. não deixo de fazer a TPA. Porque como eu estou com excesso de peixe, eu faço a minha TPA. Olha lá. Olha os bichinhos como é que está. Olha lá que felicidade. Tá? Conta demais desses carinhas aqui também. Parece um tubarãozinho esses dois aqui, eles ficam aí na parede lambendo. Esses lampadinhos abridos. Vou arrumar mais. Mas olha para você ver. Então, top demais aí. Tchau.